Seja bem-vindo ao canal, o Marcos Angoni aqui e no vídeo de hoje estou trazendo o LG K22 Mas antes de eu abrir essa caixa aqui para a gente conferir esse modelo de hoje Desce aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo Bem pessoal, vou estar abrindo essa caixa aqui para a gente conferir esse aparelho aqui da LG Essa versão que eu estou trazendo aqui hoje é a versão de 32GB de armazenamento e 2GB de memória RAM Mas você também encontra ele aí na versão de 64GB de armazenamento e 3GB de memória RAM Vou estar tirando ele aqui para a gente conferir Olha aqui pessoal, esse aqui é o LG K22 Essa tela dele mede 6,2 polegadas com resolução HD+, isso aí é ótimo para você estar assistindo suas séries favoritas Você encontra esse modelo em três cores, tanto nessa cor azul aqui, como vocês estão vendo Também na cor Titan e também na cor vermelho O sistema operacional dele é o Android 10 Ele é um aparelho que conta aí com resistência militar Ele é um aparelho dual chip, se você utiliza aí dois chips de operadores diferentes Você pode estar comprando esse aparelho aqui sem nenhuma preocupação em estar abrindo mão de um dos seus chips Esse aparelho pessoal, pesa aí aproximadamente 169g É um aparelho aí leve, gostei bastante dele A câmera frontal dele é uma câmera aí de 5MP, não é uma câmera tão boa assim A bateria desse smartphone pessoal, é uma bateria aí de 3000A Não é uma bateria tão boa assim, mas dá para você estar utilizando esse smartphone durante o dia tranquilamente Sem nenhuma preocupação de estar recarregando ele sempre Na lateral dele, ele conta aqui com o botão de ligar e desligar Temos aqui o botão de mais e menos, para você controlar o volume Aqui na parte superior nós temos aqui uma entrada para fone de ouvido Já aqui na lateral nós contamos com o botão de inteligência artificial E aqui nós temos o slot de cartão de memória Que eu vou estar abrindo aqui logo mais para a gente dar uma conferida nesse slot Já aqui na parte inferior, a parte aqui de baixo do aparelho Nós temos aqui a entrada para você recarregar o aparelho E temos aqui um microfone Aqui na parte de trás nós temos um alto-falante Temos aqui uma câmera de 13MP Uma secundária aqui de 2MP E temos aqui um flash LED Com essa câmera aqui dá para você tirar aí boas fotos Para estar postando em suas redes sociais Esse aparelho conta aí com um ano de garantia da LG E significa que se você tiver algum problema com o seu aparelho Dentro desse prazo, você pode estar levando aí de uma assistência técnica Autorizada LG Para eles resolverem o seu problema Vou estar pondo ele aqui do lado pessoal E vou estar mostrando o que acompanha ele aqui dentro dessa caixa Estou deixando ele aqui Estou abrindo essa caixa aqui para a gente ver o que acompanha ele Nós temos aqui um manual com algumas informações sobre o aparelho Ele acompanha a capinha pessoal Estou tirando aqui essa capinha para mostrar para vocês Olha aqui a capinha Capinha transparente Bem bacana Capinha leve para proteger o LG K22 Aqui nós temos o carregador dele Temos aqui a chavezinha Para estar abrindo o slot de cartão de memória Aqui nós temos o cabo USB E aqui nós temos o fone de ouvido Vou estar abrindo aqui para vocês conferirem esse fone de ouvido Olha aqui Não é um fone de ouvido que vamos dizer assim Ah que fone de ouvido bacana Não é esse É um fone de ouvido simples Porém quebra muito o galho Eu particularmente não gosto desse tipo de fone de ouvido Tem pessoas aí que gostam Mas atualmente a galera Geralmente aí tem seus fones de ouvido Não ligam tanto para esses fones de ouvido aqui Que acompanha o smartphone Vamos ver se veio mais alguma coisa Não veio Agora eu vou estar abrindo aqui o slot Para a gente dar uma conferida nesse slot Peguei ele aqui Aqui temos o slot Vou abrir aqui pessoal Isso Vamos ver aqui Olha aqui o slot dele Dá para estar utilizando aí dois chips De operadores diferentes Ou da mesma operadora Isso aí vai depender da sua necessidade E também aqui um cartão de memória Lembrando que Esse aparelho SK22 aqui da LG Você encontra ele tanto na versão de 32 GB E 2 GB de memória RAM Quanto na versão de 64 GB E 3 GB de memória RAM Vou estar deixando o link Das duas versões aqui na descrição do vídeo Para você ir lá Conferir o valor E ver aí qual é a versão que combina mais com você Veja aí qual é a sua necessidade E escolha aí o aparelho Que vai suprir a sua necessidade Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo